A gente, para que o Chukinha seja o presidente honorário, você vê que é só que em qualquer lugar do mundo ele organiza, ele não fala uma palavra em inglês, mas quando ele começa a ajudar, eu quero primeiro pedir desculpas aos companheiros jornalistas, câmaras e fotógrafos, porque vocês esperavam que nessa semana fossem ter um feriado prolongado e não ter esse dado prolongado. Eu já pedi desculpas ao ministro aqui também, porque esse ano foi um ano de muitos feriados prolongados, e ele cai pelo menos 0,5% com a quantidade de feriado que eu tenho, você no Brasil trabalha bem menos, as pessoas descansam bem mais, e feriado prolongado tem uma coisa que é o seguinte, ele sai, eu descanso bem, mas ele já comenta que eu faço meio dia antes do feriado, e depois ele descansa meio dia depois que termina o feriado, porque ele volta por uma festa em raque, ele volta meio cansado, então até pegar o ritmo que a pega só na segunda feriado. E então eu resolvi convocar os ministros de infraestrutura para que a gente fizesse uma primeira reunião de uma série de três reuniões que eu quero fazer. Eu quero fazer uma reunião separada dos ministros de infraestrutura, depois eu quero fazer dos ministros de serviço, depois eu quero fazer dos ministros da área social, depois nós vamos ter que fazer uma reunião, companheiros, de final do ano, porque a gente vai fazer um balanço daquilo que foi, o trabalho de cada um de vocês, o que foi produzido, o que foi importante, o que não foi importante, porque toda e qualquer falha que a gente tenha percebido nesse primeiro ano, não poderá ter o segundo ano, é como você está falando aqui, o técnico muito forte, com exceção do estilo, nós entramos em campo, nós vimos como é que o adversário joga, a tática, a estratégia, nós agora estamos muito interessados e vamos elaborar a nossa tática estratégia para o próximo período, e o próximo período é muito trabalho, é muito trabalho, é muito trabalho, porque eu a partir do dia 28, eu vou ter me avisado, e também eu vou trabalhar, na minha sondida, eu não posso levar o óbito, porque eu não posso levar o óbito, porque eu vou 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 levar o óbito, porque nós vamos tentar os produtos brasileiros, para que a gente possa colocar, em verdade, a revolução, que nós queremos fazer esse país. As pessoas que querem comer carne verde, vão comer carne verde, quem tiver comprado, ele vai comprar também, quem tiver energia verde, vai ter energia verde, então o Brasil pretende ser um país, sabe, modelo do mundo na questão climática, na questão energética e na questão da energia renovável. Quem quiser subsidiar a sua energia, que subsidie, eu sei que os Estados Unidos estão dando forte subsídio para isso, mas mesmo com essa competitividade, nós vamos ganhar, porque a natureza foi favorável ao Brasil. Então, se preparem, companheiros, porque a partir do ano que vem, eu quero dedicar o ano para viajar ao Brasil. Eu quero visitar todas as obras de infraestrutura que nós estamos fazendo, eu quero visitar muitas obras de educação, eu quero visitar muitas obras na área da saúde e eu quero visitar para conversar com o povo um pouco sobre o futuro desse país. Nós assumimos o compromisso de tirar o Brasil da letargia que ele se encontrava antes das eleições de 2022. Nós estamos apenas começando. Somente ontem é que eu sancionei a lei definitiva de recuperação de obras. Só na área da saúde e na área da educação são 11 mil obras que foram retomadas e que, a partir da próxima semana, começam a se transformar em obras concretas, porque vai ter cimento, vai ter tijolo, vai ter madeira, vai ter prego, vai ter parafuso e vai ter uma coisa mais importante, vai ter trabalhador e trabalhadora, porque o objetivo é a gente criar emprego nesse país. Nós vamos chegar a esse ano, possivelmente a gente pode chegar a 2 milhões de pessoas, porque chegamos a 1 milhão e 600 agora. Nós temos dois meses promissores em que o setor de serviço tende a crescer e nós queremos efetivamente emprego de qualidade, com melhor salário e emprego que a pessoa tenha uma carteira registrada para que ele tenha a Seguridade Social. É isso que nós estamos querendo e é isso que vai acontecer no Brasil. Por isso, eu quero agradecer a vocês. Quero que as mulheres e os filhos de vocês me perdoem de ter tirado um feriado prolongado da agenda de vocês para a gente poder, sabe, colocar em prática. Uma coisa importante, por isso que o companheiro Haddad está nessa mesa aqui, além de ser o nosso libertador de dinheiro, o cara que põe dinheiro na mão dos ministérios, ele tem uma coisa muito importante que é o seguinte, a gente não pode deixar sobrar dinheiro que está previsto ser investido nos ministérios. A gente precisa colocar, transformar. Eu sempre digo o seguinte, para quem está na fazenda, dinheiro bom é dinheiro no tesouro. Mas, para quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em estrada, em escola, em escola de primeiro, segundo, terceiro grau, saúde. Ou seja, se o dinheiro estiver circulando e gerando emprego, é tudo que um político quer, que um presidente deseja. Então, essa reunião é para saber o seguinte, vocês já estão há dez meses nesse governo. Já pegaram, já prenderam os corredores do ministério. Tem gente que está nova, tem gente que está há duas semanas. O Silvinho ainda não sabe sequer onde é todos os portos e aeroportos desse país. Mas, ele vai aprender logo. Então, essa reunião é exatamente para isso. É para a gente, que agora foi aprovado o PAC. Todo mundo já tem o compromisso. Ninguém precisa inventar nada novo nesse país. Está tudo determinado, tudo determinado. A gente já vai fazer essas obras. Nós temos até 2026 para que a gente construa e execute parte dessas obras. Então, o meu papel aqui do companheiro Alckmin é a gente acompanhar vocês, não é vigiar. Quem vigia é o Rui Costa. Nós acompanhamos para que vocês façam o melhor possível, porque se os ministérios forem bem, o Brasil vai bem, o governo vai bem e eu e o Alckmin vamos bem. Se vocês não fizeram direito, o Brasil vai mal e eu e o Alckmin vamos mal. Então, nós queremos que vocês sejam os melhores ministros deste país, os melhores executores deste país, os melhores gastadores do dinheiro em obra de interesse do povo brasileiro. É para isso que nós estamos fazendo essa reunião aqui. Eu agora vou me despedir da gloriosa imprensa brasileira, do pessoal do Estuquinha, e passar a palavra para o companheiro Rui Costa, da andamento nessa reunião. Um abraço, gente, e bom fim de sexta-feira para vocês.